E agora, do M.T.V. Chinês Theatre, não é perto de Hollywood, Califórnia, é a 2014 Best Picture Oscar nomination com Diogo Diaz! Olá a todos! É com um enorme prazer que este ano a M.T.V. faz o seu próprio anúncio dos nomeados para melhor filme dos Oscars de 2014. No entanto, resolvemos dar um toque pessoal e de uma forma original fazer uma versão dos trailers criada por nós. Sem mais demoras, senhoras e senhores, os nomeados para melhor filme deste ano são Doze Anos Escravo, um filme de Steve McQueen. Capitão Phillips, um filme de Paul Greengrass. Filomena, um filme de Alexander Payne. O que é? O que é que foi? O que é que vocês querem que eu faça? Golpada Americana, um filme de David Russell. Gravidade, um filme de Alfonso Cuarón. Então, o que se passa? Eu nunca vi ninguém com uma voz tão grave como a senhora, mas estou aqui porque cortei-me e digo, ah, é só isto. Isto não tem gravidade. Her. Uma História de Amor. Um filme de Spike Jonzey. Gosto tanto da tua motherboard. Ai, pá, ara. Não pudesse-me ficar a tocar-me tudo aquilo o dia inteiro. Ai, ai, ai. Estás a deixar-me disco rígido em sobreaquecimento. É uma surpresa para ti. Queres ver? Mostra. Mostra tudo. Gostas pouco. O meu sistema operativo está a entrar em curto-circuito. Ai, que é bom. Ai, que apê-me tão grande e cheia de gigas. Mais. Quer mais. Ai. Nebraska. Um filme de Stephen Frears. O Clube de Dallas. Um filme de Jean-Marc Vallée. Para este trailer, acabámos por não ter nenhuma ideia genial. Afinal de contas, criar nove trailers dá um trabalho do c***. E já agora, não se brinca com assuntos sérios. O Lobo de Wall Street. Um filme de Martin Scorsese. Estes são os nomeados para melhor filme dos Oscars de 2014. Espero que tenham gostado e que vençam o melhor. O Lobo de Wall Street.